Oi meninas, esta é a orientação para o grupo da Janaína, Jéssica Maria, Larissa Manoela, Luane e Mariela. Analisando o projeto que vocês desenvolveram de design educacional e que já está postado lá na pasta de vocês no Google Drive, inclusive, então eu vou passar para vocês agora as atividades, eu vou dividir as atividades do curso de acordo com o projeto de vocês e que precisarão estar prontas para as atividades da semana que vem, certo? Então, além do fórum e da atividade que está sendo colocada aqui no AVA, que é para constar a presença de vocês, vocês precisam desenvolver o projeto, dar continuidade para o projeto de curso EAD que vocês estão elaborando, certo? Então, vamos lá. No planejamento de design educacional, vocês escreveram assim, no item, desenvolver ferramentas de avaliação. Um item que tem ali, diz ali, tendo em vista, é o quarto item, tendo em vista que muitas pessoas podem não ter a noção básica de como elaborar uma receita, vamos desenvolver um teste diagnóstico no AVA para analisar o conhecimento prévio de culinária básica. Então, essa é a primeira atividade que vocês vão elaborar, esse teste de conhecimentos prévios, tá? Esse teste de diagnóstico sobre culinária básica. Quem que eu pensei que poderia fazer isso? A Mariela. Qual é a orientação, Mari? Se você não quiser trocar essa atividade com outra colega sua, não tem problema, mas todas as etapas precisam ser postadas. Como ele é um teste diagnóstico, procurar na internet testes para verificar conhecimentos prévios de culinária básica, certo? Ou pegar uma postila de culinária básica que encontre na internet, sempre indicando o site, a referência, tudo bem certinho, tá? Abrir um arquivo do Word, indicar essas referências todas. E aí, vocês vão, você vai selecionar esses manuais e a partir do manual, criar, de repente, algumas perguntas. Como vocês falam de um teste diagnóstico, vocês teriam que elaborar algumas perguntas básicas, tá? Sobre essas questões de culinária básica. Vocês podem encontrar isso com bastante materiais na internet. De repente, o SENAC, nos cursos do SENAC. Vocês podem ter uma de... Alguma postila, algum material sobre essa parte de culinária básica para elaborar o teste. Nesse primeiro momento, se não der tempo de elaborar o teste inteiro, pelo menos toda pesquisa de três materiais que permitam a elaboração desse teste sobre culinária básica. Tá? Que outra atividade eu pensei? Eu pensei aqui, ó. Pra Jana, vocês propuseram ali, além das ferramentas de avaliação, utilização correta do aplicativo de planejamento financeiro como ferramenta de apoio, de controle de custos na elaboração das receitas. Então, alguém teria que pesquisar aplicativos de planejamento financeiro. Eu pensei nessa atividade pra planejar, pra pesquisar pelo menos três aplicativos, dar uma olhada, entrar, abrir um arquivo no Word, colocar o site do aplicativo, colocar prints das telas, comparando, porque as vantagens de cada aplicativo, pelo menos três, pra Larissa Manoela. Tá, Lari? Buscar três aplicativos de planejamento financeiro que podem ser utilizados pra compra. principalmente se eles puderem ser gratuitos, se você puder colocar assim. Já coloca lá no Google a tua pesquisa. É aplicativo de planejamento financeiro free ou gratuito pra ser utilizado. E fazer uma sugestão de três, comparativo, abrir os três e ver qual é a vantagem de cada um. Postar no arquivo, colocar no arquivo de Word, salvar lá dentro da pastinha do Google Drive também. Tá, pra que eu possa verificar se a atividade de vocês está de acordo. Outra atividade que vocês têm aqui. Vocês dizem assim, saber criar um cardápio completo para poder utilizar em seu restaurante futuramente. Bem legal, esse é o objetivo também. Então, eu pensei nessa tarefa pra Jana. A Jana, ela começou a fazer a pesquisa pra criação desse guia de como elaborar um cardápio em formato ebook. Buscar pelo menos três referências sobre como elaborar um cardápio. orientações. Desculpem. Orientações e modelos até de cardápio que podem ser utilizados, tá? Pra desenvolvimento aí do curso de vocês. Fechou aqui, só um momento. Tá, e aí depois, continuando lá no material. Vocês falam, pra desenvolver estratégia de ensino, vocês disseram que tinha que assistir vídeos de receitas do chefe Jacquin, né? E aí, teria que pelo menos selecionar alguns desses vídeos. Então, pra Jéssica Maria, eu pensei de assistir pelo menos três vídeos do chefe Jacquin, tá? Pra identificar qual é o formato de criação desses vídeos. Porque vocês vão indicar, de repente, alguns vídeos lá, né? Pro aluno de vocês. O aluno, o objetivo do curso de vocês é criar um cardápio. É isso, né? Então, vocês estão sugerindo que eles assistam vídeos sobre como criar esse cardápio. Então, eu imagino que os vídeos que vocês vão buscar do Jacquin, tem que ser pelo menos três. Certo? Em que ele comente sobre elementos do cardápio. Um vídeo, pelo menos, de preparo de entrada. Um vídeo de prato principal. E um vídeo de sobremesa. Então, assistir e selecionar três vídeos do Jacquin. Como que vai fazer isso? Vai fazer a pesquisa lá no YouTube. Vai copiar o link. E vai colocá-lo no arquivo do Word. E embaixo de cada link do vídeo indicado, dizer por que que você escolheu esse vídeo. Por que que ele é relevante pro curso que vocês estão montando. Tá? Essa é a atividade. Depois, o que mais que tem ali que vocês pediram? Vocês falaram que teria que ter um guia sobre como usar medidas em receitas. Até que a gente comentou. Lembra que a pessoa não sabe o que é colher de sopa. Não sabe o que é xícara. E que tem receita que vem, no caso, indicando. Ah, uma xícara de açúcar. E outra vem em gramas. Tantas gramas de açúcar. Então, fazer uma pesquisa buscando equivalência entre medidas caseiras. Que é xícara, colher de sopa, colher de chá. E gramas. Gramas que representam. Quantos gramas tem uma xícara? Como fazer essa relação com as medidas? Então, fazer uma pesquisa. Pelo menos em três sites. Para indicar essa equivalência entre medidas caseiras. E medidas, digamos, em gramas. Que a pessoa tenha que pesar o alimento. E esse vai ser um guia. É um anexo do curso de vocês. Que vocês mesmas sugeriram e inseriram aqui. E que vai precisar ser elaborado. Então, essa pesquisa fica com a Lu. Com a Luane. Mesma coisa. Abre um arquivo no Word. Faz a pesquisa de três fontes. Justifica por que você escolheu essas três fontes. Todas vocês vão pegar esses materiais. Podem me chamar durante a semana. Se tiver qualquer dúvida, tá? Quinta-feira é o prazo. Quinta-feira é dia... Só confirmando aqui. 23 segunda. 24 terça. 25 dia. 26. Pode ser até a noite. Eu vou abrir a pasta do Google Drive. Para fazer a conferência e o acompanhamento na sexta-feira. Então, o material precisa já estar postado. Todo certinho lá. Para eu poder fazer a orientação de vocês. Na aula de segunda-feira. Na próxima aula. Os meus vídeos. Eles já vão ser dando a orientação na sequência. Para a montagem desse material do curso. Só que não se faz material do curso sem uma pesquisa prévia. Sem uma referência, certo? E isso que eu estou pedindo é com base no planejamento que vocês fizeram daquele material que vocês postaram lá no Drive. Dizendo o que o curso de vocês iria conter. E o que eu estou dizendo. O que precisa. Se vai conter tudo isso. Precisa dessa pesquisa. Precisa dessa elaboração de material. Façam o mais caprichado possível. Façam a pesquisa muito honesta. Indicando o site. Ou se for livro. Indicando a referência do livro. Sabe? Indicando todo o material. Por quê? Porque aí depois. Digamos assim. Isso vai constar para o aluno de vocês. Então procurem materiais e referências pelos quais vocês também se interessariam. Que vocês também gostariam de ler, de ter essa, digamos, o acesso a essas atividades. Nessa semana, então, vocês vão buscar referências para a construção de material de vídeo e material teórico. Para na outra semana a gente começar as atividades, então, para o desenvolvimento do curso. Beleza, meninas? Eu espero que tenha ficado tudo claro. Mas, caso não tenha ficado, que dúvidas surgem no momento que a gente tem que fazer o material, que vocês me contatem. Entrem em contato comigo. Pode ser lá pelo grupo do WhatsApp. Fazendo as perguntas que vocês queiram. Perguntando tudo o que vocês queiram saber, que vocês têm necessidade. Que eu estou à disposição aí para ajudar vocês. Tudo bem? Então, muito obrigada. E até breve, quando vocês precisarem de qualquer coisa. Entrem em contato comigo, que eu estou aí. Tá bom? Abraço!